E aí galera, beleza? Deixa eu arrumar aqui Mais um dia pra gente almoçar Faz tempo que eu não gravo o canal Não sei se dá pra ouvir legal Espero que dê Tá falando um pouquinho Deixa eu baixar um pouquinho a música Cara, falando sobre Um pouco da minha vida Minha vida mudou completamente Tá mudando, aliás Na verdade Tá pegando legal Tipo, aconteceu algumas coisas Que Cara É surreal É difícil acreditar Pra muita gente parece normal Nossa, eu dicando o celular E realmente Não é uma coisa anormal Ainda mais hoje em dia Mas, cara É uma coisa que eu não esperava Tão já E realmente aconteceu E Caiu de novo Galera, recebeu notícia Acho que a notícia Que todo Todo homem Gostaria de receber Todo cara que realmente quer Formar uma família Né Cara, eu fiquei sabendo Que eu vou ser pai Sabe No começo Me assustou Me assustou demais Entendi Era uma coisa que realmente Eu desejava Desejava muito Mas Porra, velho Tipo É um choque Assim Nossa, o cara tá traindo Deixa eu ver se consigo fazer Parar Sabe Mas é um choque bom Estou muito feliz Muito feliz Apesar de ter alguns problemas Algumas coisas Que vinham acontecendo Que vem acontecendo Com a gente Algumas adversidades Mas eu acho que Crise Todo mundo tem Cara, eu vou ser pai Não dá pra acreditar Sabe Infelizmente eu dei uma parada Com algumas coisas Eu dei uma afastada Por exemplo Da academia Por causa Por causa dela Correr com ela Tudo Na faculdade Tá bem complicado Mas de repente É como se Acendesse alguma coisa Assim, sabe Ai meu Deus do céu É celular É como se Se ligasse um botão Sabe E você mudasse totalmente De comportamento Sabe E Cara Você tem que entender Que tem uma criança vindo E que é responsabilidade sua Agora Que você deixou de ver Dos colegas meus brincam De ser Consumidor Pra ser fornecedor Se é uma menininha Tô na roça Porque eu sou muito Muito ciumento Eu tô louco Pra vir um homem Mas o que vier Com certeza O que vier Com saúde É o que importa É o que eu desejo Nossa Fica o escuro No lugar que eu tô E a coisa mais Desejada Minha No momento É isso Que vem Que venha um bebezinho Mudanças Que a gente tá crescendo A gente tá evoluindo Sabe São cinco meses Que fazem realmente A diferença E vão vir mais Dez meses Aí Quatro Realmente foi normal Então A gente vai ser só de aprendizado Na verdade Vai ser Nossa Meu celular tá foda Que serão só de Descobertas Porque A bebe ainda não chutou A gente ainda não sabe sete Então É tudo isso A gente tá esperando Muita coisa Nossa Tá foda em outro lugar A gente tá esperando A gente não sabe Muita coisa ainda É Fica melhor Tipo Você colocar aqui Vai ficar bom Não Ah Vai aqui mesmo A gente tá aprendendo Tanta coisa Junto Que Eu sempre ouvi As pessoas falarem Ah Quando você For pra ser pai É isso É aquilo Mas cara Quando tá na sua pele É tipo É surreal É diferente Não tem Não tem comparação Na hora que eu vejo A barriga da minha Esposa Já crescendo Ah A sensação é indescritível Quando eu vi Quando eu vi O coraçãozinho dele Batendo pela primeira vez Ah Cara Não sei Não dá pra explicar Só quem é sabe E só quem é realmente Que é pai Não quem põe no mundo Quem põe no mundo é fácil Né É só você deitar lá Com a mulher No zaposervativo E foda-se Né Mas realmente Só quem é sabe A sensação que é Você sentir uma vida ali Brotando E saber que é fruto seu Que é a sua linhagem Sabe Que você vai continuar A sua descendência E galera Tô muito feliz Preciso voltar a treinar Certinho E tudo mais Mas Vou levar Se for um menininho Se for um garoto Eu vou levar com certeza Pra academia Comigo Sabe Vai ser um mini maromba Se for uma menininha Vai ser minha princesinha Vai treinar também Porque precisa Normal Entende Mas vai ser minha princesinha também Eu vou cuidar de todas as formas O que vier Vai ser Eu vou cuidar de todas as formas E já é muito amado E eu só queria dizer Pra pessoa Pra as pessoas Que estão assistindo esse vídeo Que realmente Cuidem Cuidem de Dos seus filhos Cuidem dos seus bebês Sabe Mesmo quando eles ainda não vieram Mesmo na barriga Sabe Porque eles sentem Cuidado Nas brigas Nas discussões Porque afeta diretamente Eles E eles não tem culpa nenhuma Nenhuma de estar ali E Eles serão A alegria de vocês A alegria da sua casa Ah Não veio num momento bom Não veio num momento Galera O meu também não foi planejado Não era pra agora A gente A gente A gente queria Mas pro ano que vem A gente ainda não tem Nossa casa Graças a Deus Agora a gente já conseguiu Né A gente alugou uma casa Porque o nosso apartamento Sai só o ano que vem Então Fixo mesmo Nossa A gente ainda não tem Então a gente teve que alugar Correndo A gente tá correndo até das coisas Mas é uma correria Ao mesmo tempo Que cruel Porque você corre Quanto relógio Você tem um tempo Você tem um prazo Né Mas é gostosa Porque você vai vendo Passo a passo O que você vai conquistando Você vai vendo Passo a passo O que você achou Que não poderia fazer E tá fazendo E tá fazendo E tá conseguindo Entende E isso que é o mais O que é o mais bacana Porque Galera De verdade Eu sempre quis morar sozinho Não vou mentir Ou com a minha esposa É indiferente Mas eu nunca me via Morando fora da casa Da minha mãe Sabe Eu nunca me via Realmente Tipo Eu indo pra cozinha Fazendo as coisas O que eu tô sozinho Não tem quem faça Lógico Eu tenho minha esposa Mas assim E eu tendo que fazer Minhas coisas Sabe Não tendo Minha mãe Que hoje eu não tenho Meu pai mais Mas Eu não tendo Minha mãe ali do lado Pra fazer alguma coisa Por mim Pra lavar minha roupa Pra arrumar meu quarto Ou Pra fazer qualquer coisa E assusta Cara Vou ser bem sincero Às vezes assusta um pouco Mas É gostoso Porque tipo É sua independência Sabe Você vai morar sozinho Tipo Tô construindo minha família Entendeu E Tô muito 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 feliz Sabe Apesar de estar um pouco assustado Porque eu penso muito em conta Eu calculo muito Os gastos Assim Minha noiva já não é tão assim Minha noiva até brinca com ela Fala assim Nossa amor Você é mais Mais emoção Eu sou mais razão Nesse sentido Porque Eu já passei muito perrengue Na minha vida E não tenho um centavo no bolso Não tenho dinheiro pra abastecer o carro Entendeu E Eu sei como é Ficar sem dinheiro Eu sei como é Você meter as pessoas em mãos E Acabar se afogando em dívida Então Hoje eu sou bem assim Hoje eu trabalho Graças a Deus Minha noiva também A gente não tem uma situação Muito boa Assim Mas a nossa situação Até que é confortável A gente dá pra gente A gente consegue comprar nossas coisinhas A gente Não passa fome Não passa vontade das coisas Agora a gente vai ter que dar uma portada Por causa do baby Que tá vindo aí Mas Cara É gostoso É É Muito bom De verdade Então galera Fica um recado aí Pra quem quer ser mãe Ser pai É a melhor situação do mundo Às vezes você não vem planejado É Mas as melhores coisas da vida Aconteceram num acaso Sabe Você planejou encontrar a pessoa que você ama A pessoa que tá do seu lado Você não planejou Sabe Você planejou fazer aquele gol espetacular Quando você tá jogando bola Não você não planejou Aconteceu Surgiu oportunidade Sabe Então As melhores coisas acontecem E quando acontece Agarra Sabe Abraça Ame com todas as suas forças Lute com todas as suas forças Pra que dê certo Sabe Porque Problemas e adversidades Tem de monte De monte E você pode ter certeza Vão aparecer cada vez mais E No dia a dia Você Você tem que matar Até brincar Mata um leão por dia Sabe Você tem que Realmente matar um leão por dia Na sua vida A não ser que você nasce em Burso de ouro Sabe Sei lá Você é filho do Silvio Santos Beleza Mas mesmo assim Até elas trabalham Então Cara Cada dia É uma vitória Sabe E agora E agora Meu filhote Vindo Meu príncipe Ou princesinha Que vai vir Ainda não sei Vai ser por ele Sabe As batalhas Que eu vou travar E que eu vou vencer Que eu vou vencer Eu não vou Ser vencido pela vida Eu acho que a gente Só é vencido pela vida Quando a gente Para de lutar Entendeu Porque a vida Vai bater forte Cara Vai bater duro De verdade Mas Não importa Tipo assim Isso O que importa É o quanto você consegue Aguentar Aguentar e continuar Seguir em frente Porque não importa O quanto você bata Sabe Você bater é fácil Mas diante de você bater E não aguentar nada Você tem que aguentar E continuar lutando Cara Porque assim você vence Assim você vai vencer Entendeu E por Hoje Na verdade Não é por mim Mas É por eles Pela minha esposa Minha futura esposa Que eu já considero Eu vou casar daqui Umas semanas Pelo meu filho Ou pela minha filha O que é É por eles O que eu faço Daqui em diante Daqui pra frente Realmente é por eles É focado neles Sabe Na felicidade deles Porque eles São as pessoas Que me fazem Homem mais feliz Nesse mundo Sabe Pode vir Problema de serviço Pode vir Problema da faculdade Posso deixar treinar Que é o que me faz Muito feliz Mas eu vendo Um sorrisinho Sabe Primeiro um sorriso No rosto dela Que é o que eu vejo Agora Mas em breve Um sorrisinho Do meu bebê Sabe Serão coisas Que vão me alegrar Tipo Imensamente E É realmente O que eu busco Pra mim Sabe É realmente O que eu quero O que eu desejo Eu desejo Realmente É ter uma família E graças a Deus A pessoa que está Do meu lado Hoje está Proporcionando isso Então Cara Não tem muita coisa Mais a dizer Só Dê valor Quem está do seu lado Cuide De quem está do seu lado E Agradeço a Deus Agradeço a Deus Todos os dias Da sua vida Sabe Por você Estar assistindo Esse vídeo Agora Por você ter acordado E Cara Eu nem sei Se eu vou postar Ou não Esse vídeo Eu acho Talvez Mas É meio que Desabafo Só falando Enquanto eu estou feliz Às vezes eu posso Não estar demonstrando tanto Eu me preocupo Com as contas Que vão vir Mas Estou muito feliz Galera Quem não é inscrito ainda Se inscreve no canal Deixa seu like Que ajuda muito É isso aí Em breve Alguns vídeos Talvez Alguns vídeos Com o meu bebê Estou muito feliz É isso aí galera Brigadão Ficando por aqui Valeu Um abraço Nós